Desde os tempos antigos, nas camadas mais profundas da Solokewe, onde apenas, os mais fortes sobrevivem, existem alguns seres, que desafiam a compreensão dos especialistas, mas hoje, aqui estou eu, pra desvendar, os mistérios, do Bronze 5. No episódio de hoje, começaremos, com um tipo de jogador, que pode ser encontrado, em todos os elos, mas, no Bronze, ele costuma, ser mais comum, pois, todo jogo, tem alguém, como essa Morgana, que mostra a maestria, e logo em seguida, vemos suas verdadeiras habilidades. Agora, veja essa VM, que tem um caso, ainda mais raro, de retardo mental. Pois, se você reparar bem, vai ver, que com mais de 20 minutos de jogo, ela possui incríveis, 51 de farm, e como se já não bastasse, estava tentando quebrar, o marcador de mortes, com um espetacular frame, de 0 barra 11. E pra fechar a conta, é claro, que ela tinha que mostrar, sua maestria. E também, não posso deixar de falar, desse Mastery, que realizou, o famoso, desrespect, dentro da base adversária, e achou, que sairia vivo. Outra técnica, bastante utilizada, por nossos Bronzettes, é a Lubeite, do AFK, que como poderão ver, esse ramo suporte, sabe muito bem, como utilizá-la. Outra artimanha, bastante utilizada, por nossos seres, desprovidos da inteligência, é a do Flash, para dar dano. E pra você, que não acredita, temos aqui, provas, reais, desses acontecimentos. Outra artimanha, bastante utilizada, é a do Flash, para dar dano. Porém, o Flash, nem sempre é usado, para dar dano. Em outros momentos, os Bronzes, preferem guardá-los, para ocasiões, mais importantes. Como por exemplo, esse galho, que utiliza seu Flash, para apagar, o Ignite. Já essa Lux, preferiu usar seu Flash, para dar um auto-ataque, na torre. Agora, essa Tristana, usou de seu importante, sentiço de Invocador, para dar um apoio moral, ao seu falecido companheiro. E essa Lulu, já optou, por um Flash, um pouco diferenciado. Porém, alguns Flash, como esses, a seguir, são de difícil explicação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música E esses mesmos indivíduos que habitam as regiões mais sombrias da Soloquio também são conhecidos por sua incrível precisão. Como é o caso dessa Keklin. Música Mas também existem aqueles que se destacam por sua velocidade na execução de jogadas como essa dupla a seguir. Música E ainda há outros que possuem uma percepção muito aguçada como esse Zerav. Música E no Bronze as aventuras e altas confusões já começam desde o nível 1. Como aqui onde o pequeno Ramos só é ajudado pelo suporte e mesmo assim ainda acontece isso. Música Em contrapartida quando eles decidem se reunir para fazer uma invasão à selva inimiga acabam acontecendo coisas ainda mais assustadoras. Música E em algumas ocasiões eles não se contentam apenas com Invade. E partem para a porradaria desde o nível 1. Música 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 Porém ainda temos algumas espécies de bronzes que se diferenciam totalmente dos demais. Como esse René Teton e sua inovadora combinação de Flash e Barreira capaz de provar toda sua efetividade em uma situação difícil como essa. Música Música E como todos sabem os melhores times do mundo vem do Bronze e por isso em qualquer partida você pode acabar encontrando um indivíduo tão habilidoso quanto esse. Música 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 E veja só que mesmo recebendo um gank ele mantém seu sangue frio e consegue eliminar o Master Yi com toda facilidade. Música Música E pra fechar não podemos esquecer das belas Uts que são nossos incríveis bronzetes são capazes de realizar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto